Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amanheceu, peguei a patroa Na cama com lucro Chamei outro corno Montei uma dupla E foi meu poder Muito bem Crianças Hoje eu vou falar sobre o consumismo Infantil Consumismo infantil É uma jogada suja Maquiavélica Manipuladora Que as crianças inventaram Para comprar tudo que querem E depois Colocar a culpa Na televisão Vocês, malditos Pimpolhos Compram, compram E depois choram Foi a televisão Não, não tive culpa Fora os marqueteiros É a propaganda Eu sou criança Eu sou bobinha Afsura Eu gosto de comprar Porque também né Se a gente não comprar Todo mundo vai achar que a gente é hippie Cala a boca Zé Maria Ponto negativo Ser hippie não tem nada a ver com consumismo Ser hippie tem a ver Com gostar de incenso vendido Amar aquelas bolserinhas Que já vem sujas de maionese Eu adoro os hippies Principalmente aquela parte Que eles morrem de overdose Ponto positivo funéria Ponto positivo por fazer Comentários inteligentes e sarcásticos Mesmo sendo burrinha pra cacete Mais do que estava falando mesmo Do consumismo Do consumismo infantil Consumismo infantil? Mas por que diabos Eu estou falando sobre Consumismo infantil? Eu não sou criança Eu não sou consumista Eu não tenho o menor interesse nesse assunto Ô professora Kud Será que eu posso te dar um recado? É claro que não Senta aí Pimpolho consumista Oi Kud Posso dar um recadinho pra você? Mas é claro meu lindo Look Acabei de trazer um monte de novidade Umas coisas beautiful Luxo Um luxo só Você não quer dar uma espiadinha não? Só se for agora Peruíbe Dá a bosta do seu recado Enquanto eu vou lá na sala dos professores Buscar a minha verdadeira felicidade Alô pessoal Como é que vão vocês? Eu sou o Peruíbe E eu trouxe comigo um produto que faltava pra você Isso mesmo Eu estou falando do pentagrama escolar do Capeta Mirim Bom eu sei eu sei Você já deve estar se perguntando Mas Peruíbe Eu já tenho diversos pentagramas do Capeta em casa Será que eu vou precisar de mais um? A resposta é simples Lógico que vai E sabe por quê? Porque esse é o único pentagrama que vem com um Olha só Vai contando Cola de farinha Barbante 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 com cerol Régua Transferidor Absorbente externo Mimimimimimimi Lógico que tem soco em inglês Tem soco em francês Argentino E mais 132 nacionalidades Vem com estilete Peixeira E você também pode usar Como uma estrela ninja Tecnologia de ponta Meu irmão É de comer Não Tô perfeito Claro que não é comestível Mas, em compensação, ele vem nos sabores de uva, banana e manga. É uma delícia. É bom pra saúde. Meu querido, com esse produto você vai nascer de novo. Ele cabe na mochila, no seu pescoço e onde mais você conseguir enfiar. Então, é absorvente interno também? Com certeza, Funéria. Embora eu só tenha nove anos e não saiba o que é uma porra de um absorvente interno. Precisa ter fé no capeta pra funcionar? Não precisa ter fé em nada. Você pode ser completamente cético, porque ele já vem com o módulo fé automática. Ah, e é uma estrelinha linda, gente. Eu vou querer. Quanto é, Peru? Muito boa a sua pergunta, Zé Maria. Essa é a melhor parte. Pra você, não vai custar porra nenhuma. Vai custar, é pro seu pai. Mas eu não tenho dinheiro agora. Não faz mal, meu amigo. Você leva pra casa, se acostuma com ele, coloca a culpa na televisão ou no capeta e o seu pai te dá o dinheiro. Se a minha mãe não me der o dinheiro, eu der do amante dela. Eu preciso desse pentagrama. Eu preciso dele agora. E aí, quem é que vai de pentagrama? Eu quero! Eu quero! Uau! Algumas horas depois, na capeta mirei limitada! Então, eu disse assim pra ele. Relembrar é viver, meu amigo. Daí, ele respondeu assim. Então, deve ser por isso que você é assim meio morto. Pode descer, Peruíbe. O homem já está te esperando. O que é que eu estava falando mesmo? Quer dizer que você vendeu tudo, moleque? Como é que você conseguiu isso, Peruíbe? Bom, eu bolei um esquema sinistro. A molecada leva pra casa, se acostuma, se apega ao bagulho e depois fica louca pra comprar. Não é à toa que eu tenho orgulho de ter você no meu quadro de funcionários. Peruíbe, sempre inovando esse meu garoto. Bom, e aí, Irmandade, já tem um produto novo aí pra mim? É lógico que temos. Minha cabeça não para. Olha só o que eu bolei ontem. A dupla sertaneja. Olha só, a gente bate palma e eles cantam. Quer ver? Amanheceu, peguei a patroa na cama com outro, chamei outro corno, montei uma atua e fui me fuder. Não é lindo, Peruíbe? Olha, é uma grande merda, hein? Mas embrulha dois pra mim naquele esquema de consignação lá. Isso aí é lindo, bicho! No dia seguinte... Oi, pessoal, muito bem. E aí, brincaram bastante com o Pelitagrama? Brincaram, né? E trouxeram dinheiro? Trouxeram, peruíbe! Tá certo então, eu vou passar recolhendo. Cadê a grana? Eu não tenho a sua grana, peruíbe. Porra, mas você acabou de dizer que trouxe? Eu trouxe, mas eu gastei tudo. Eu comprei um aumentador de pinto. Ah, eu também. Mi, mi, mi! Eu comprei vinte! Eu também entrei nessa. Que porra é essa, neguinho? Pra que é que tu precisa de um aumentador de pinto? Todo mundo precisa de um pinto maior. E você, travequinho? Ah, sei lá, peru. Comprar me deixa feliz. Comprar é viver. Porra, mas esse cara tá quebrando minhas bolas, hein? Quem foi o fela da puta que vendeu essas coisas pra vocês? O fela não! A fela! E aí, vai de enlarjão? Ah, mas é claro. Paga amanhã? À vista, peruíbe! Um outro dia! Aê, aê, o peruíbe na quebrada. Salve, peruíbe! Mas o que devo a honra de tão ilustre presença? Não me diga que quer mais produto. Melhor que isso. Eu queria minha comissão. Tá ok. Muito justo. Mas cadê a grana? Bom, o pessoal ficou de me trazer e acabou me dando calote. Fiquei puta magoado, saca? Sim. Mas aí eu lembrei que sou vendedor. E não cobrador. Certo? Entendi. Mas olha só, peruíbe. Cê sabe que pra mim a coisa mais importante que existe é a amizade. Tchá, mas é claro. É, quer dizer, me desculpe, eu fiz confusão. Fui mal. A coisa mais importante que existe é a grana! Eu tô cagando pro resto. Cadê a minha grana? Porra, mas eu te falei que eu não recebia a grana. Eu não tenho, meu. O que que eu posso fazer? É, você tem razão. Mas a gente pode mudar a forma de pagamento. Bom, mas se você quiser ficar com a minha alma, eu não uso ela pra porra nenhuma mesmo. É uma alma muito boa, inclusive, viu? Uma alma de criança. Alma? Alma não! Eu não acredito em alma. Eu só acredito na ciência. Eu quero é o seu cu! Que que é isso, cara? Eu pego todo mundo assim. Eu quero é a sua cuca! A minha cuca? A minha cabeça? O meu trabalho intelectual? O meu planejamento de marketing? Não! Na verdade, eu quero o seu cérebro mesmo. Pra que que você quer meu cérebro, rapaz? Ah, eu gosto de neurologia! Anatomia cerebral é um hobby que eu tenho! Ah, meu querido, sem meu cérebro eu não posso deixar pé em mais ninguém, rapaz. Desse jeito eu prefiro morrer. Ninguém vai morrer aqui! Quer dizer, você vai! Se quiser rezar, embora eu não acredite nisso, pode rezar que eu espero! Rezar não. Eu quero é bater palma. Ah, vai aplaudir, é? Vou te dizer uma coisa. Admiro um cara puxa-saco que nem você! Não é puxa-saquismo não, rapaz. É mais uma esperteza mesmo. Maestro, música pra correm! Amanheceu, peguei a patroa na cama com o outro. Chamei outro corno, montei uma doa e vou me fuder. Você acha que isso vai te sal, sal, salvar? Ai, que isso aí dói! Aquela desgraça com o meu melhor amigo, Peruíbe! Depois com o meu sócio! Porra, Peruíbe! Como é que você sabia? Ninguém sabe, caraco! Ninguém! Ah, não leva a mão não, seu capeta. Mas é que esse chifrão aí na sua cabeça, rapaz, isso aí dá a maior bandeira. É mesmo? Dá pra perceber? Eu achei que ninguém reparasse! E o que é que eu faço, Peruíbe? O que é que eu faço, meu Deus? Epa, pera aí, hermandade, eu vou te salvar. Você já ouviu falar de Enlarjol? Não conheço. O que é que ele faz? Acaba com o chifre? Não, mas aumenta o tamanho do pin. Funciona? Aposto que a sua mulher vai voltar correndo pra você. Aí você dá aquela lambidinha atrás da orelha dela que eu sei que ela gosta. Porra, Peruíbe! Até tu! Chora, meu irmão, chora. Olha, tô achando que você vai precisar de uns três, viu? Me dá tudo que você tiver. Eu compro tudo. Isso, isso, capetinha, chora. Compra, besta, compra. Amanheceu, peguei a patroa na cama com outro. Chamei outro corno, montei uma tua. Ai, foda, foda, foda.